Caríssimos irmãos em Jesus, que a paz esteja conosco, sejam todos muito bem-vindos e eu os convido neste momento para que juntos possamos fazer uma prece que nos prepare para a reflexão em relação ao tema que hoje será tratado. Senhor Deus, amigos da espiritualidade, que vocês possam conosco estar neste momento, dando-nos a sabedoria necessária para bem aproveitarmos esta fala, este conteúdo e tudo que ele possa trazer de benéfico para a nossa vida. Que assim seja. Queridos amigos, hoje conversaremos sobre a conversão de Paulo, sim, de Paulo de Tarso e o nosso processo de autotransformação, porque ninguém melhor do que Paulo passou por tal processo. É muito comum na seara espírita, nos meios religiosos, nós ouvirmos falar sobre a nossa missão na Terra. Teríamos todos uma missão? Será que missão é algo realmente voltado apenas para aqueles espíritos de Skol, como um Chico Xavier, um Divaldo e outros do mesmo grupo? Ou todos nós teríamos uma missão? Outro ponto bastante recorrente, sobretudo entre os adeptos da doutrina espírita, é a questão da autotransformação. A todos os momentos, nas palestras, nas reuniões de estudos que frequentamos nas casas espíritas, constantemente, ouvimos sobre a necessidade de nos autotransformarmos. Mas vivemos um grande desafio. A palavra autotransformação é bela, mas nós conseguimos deixá-la, ou melhor, nós conseguimos deixar que esta palavra não seja apenas palavra, mas seja ação, que ela realmente aconteça em nossas vidas, ou nós ficamos estáticos, sem saber exatamente por onde começar, ou deixamos para uma próxima encarnação, pois achamos que não daremos conta dela. E é sobre esta autotransformação que Paulo é um dos melhores exemplos que nós trabalharemos hoje. Qual será, então, o nosso objetivo com esta fala? Refletir, a partir da conversão de Paulo, a respeito do chamado que Jesus faz ainda hoje a todos nós. Mudar a direção da nossa vida, fazendo do Evangelho a palavra que ilumina todas as nossas escolhas, ou seja, seguirmos os ensinamentos e principalmente os exemplos de Jesus. Vamos voltar um pouco na história e refletir sobre o contexto em que Paulo nasceu, viveu e se autotransformou, buscando fazer um paralelo com a nossa própria autotransformação, ou com o nosso próprio processo de nascimento, crescimento, burilamento das nossas arestas, nem sempre tão pequenas. Vejamos, no início do século, do primeiro século da nossa era, Tarso era uma cidade com 500 mil habitantes já, uma cidade próspera, que tinha um ótimo porto, um excelente comércio e uma população bastante heterogênea. Era uma cidade cosmopolita, então realmente ali muitas pessoas transitavam. Então, Tarso era também a capital da Cilícia, uma província romana. Hoje, Tarso fica na região da Turquia. Era, na época, uma grande produtora de lã caprina. Também, Tarso sofreu uma forte influência grega. Tarso, consequentemente, era um lugar onde filósofos habitavam, que diferentes teorias eram discutidas, não apenas o judaísmo. E, tendo em vista ser um porto muito movimentado e bastante benéfico para Roma, sequer impostos, Tarso precisava pagar. É nesse cenário que nasce Saulo, da tribo de Benjamim, uma das doze tribos de Israel. Vejam, pensem um pouco a respeito agora do lugar onde você nasceu. Faço uma reflexão. Porque nada é por acaso. Nós não nascemos em determinado lugar, numa determinada família, por acaso. É porque ali temos muito a aprender. Saulo tinha muito a aprender na região de Tarso. E nós? O que nós tínhamos a aprender na região onde nascemos? Vocês poderão me dizer. Mas nascemos numa região onde as pessoas sequer eram alfabetizadas. Por que será? Qual o propósito? O que isto estaria relacionado à nossa missão? Na infância, Paulo aprendeu as primeiras, adquiriu os primeiros conhecimentos sobre o judaísmo na sinagoga local. Posteriormente, na fase final do seu estágio de formação, Saulo, então, vai para Jerusalém, onde, na escola do famoso Gamaliel, um rabino de grande instrução, ele conclui a sua formação. E Paulo se destaca tanto por ser um homem muito, um moço na época, mas já um homem muito inteligente e que tinha um verdadeiro amor pelo conhecimento do judaísmo, ele se torna um fariseu. Embora o sentido, posteriormente, no evangelho tenha, ser fariseu é algo assim como ser hipócrita mais para frente, naquele momento em que Saulo se torna fariseu, o fariseu entre os judeus era aquele que seguia rigorosamente as leis do judaísmo, as formalidades, era isso que Saulo fazia como ninguém. Ele conseguia seguir todas as formalidades da sua religião, acreditando realmente estar fazendo o melhor, defendendo a tradição, a cultura do seu povo. Posteriormente, observou-se que esse seguir apenas a forma, o rito, era algo distante da autotransformação, mas que, mesmo sendo algo que posteriormente não seria tão bom para Paulo ou Saulo na época, a formação como fariseu, tornar-se fariseu, será também importante no seu processo de formação para depois ser o vaso escolhido por Jesus. Além disso, ele conquista outro cargo no sinédrio. O sinédrio era uma espécie de tribunal do judaísmo, era o órgão assim mais importante. E Saulo será, então, um doutor da lei. O doutor da lei é aquele que tem poderes para julgar, para decidir, para determinar, de acordo com as leis do judaísmo. A tribo de Saulo tinha uma forte influência grega. E Saulo também era cidadão romano. Por ter nascido na cidade de Tarso, que era província romana, capital de uma província romana, Saulo também tinha essa facilidade para a época, era cidadão romano. E a sua inteligência, a sua cultura, por conta de todo este contexto e das facilidades que a sua família, na época, pôde proporcionar a ele, fez com que, posteriormente, ele tivesse uma missão não facilitada, mas que esses componentes o ajudassem bastante no desenrolar da sua missão como o apóstolo dos gentios. Suas viagens missionárias foram bastante favorecidas por conta deste contexto. Ora, mas se estamos falando da conversão e do contexto de Paulo, para também pensarmos sobre a nossa autotransformação, cabe-nos pensar o que todo o nosso contexto de formação intelectual, formação familiar, local onde nascemos, a cidade, os lugares por onde passamos, o quanto tudo isso influenciou a pessoa que hoje somos. Saulo falava fluentemente o grego, falava também latim, a língua dos romanos, e hebraico, a língua do seu povo, era um poliglota. Então, tudo isso foi à toa? Não, era só para Paulo ostentar o conhecimento? Evidentemente que não. Isso fará uma diferença muito grande quando ele, então, irá pregar o evangelho, podendo transitar por diferentes povos, que desconheciam esse evangelho, desconheciam Jesus, desconheciam a Boa Nova, que é o evangelho, e, então, esse domínio idiomático irá facilitar bastante o seu processo missionário. Saulo tinha um grande prestígio, gozava de muito prestígio, junto aos judeus, junto ao Sinédrio. Então, a vida dele, aparentemente, uma maravilha. E, para completar essa maravilha, Saulo ainda podia estar ao lado da mulher que ele tanto amava, Abigail, era noivo de Abigail, com quem pretendia se casar. O grande amor da sua vida, e era correspondido por ela. Parece uma história perfeita, não é mesmo? Mas essa trajetória, aparentemente traçada, passará por transformações. Ele, acreditando defender o povo judeu, desencadeia uma série de perseguições aos cristãos, que, na sua visão formalista de fariseu, doutor da lei, eram aqueles que impediam que o judaísmo acontecesse a contento. Só que ele agia como os homens da sua época. E a sua época era uma época de muita violência com aqueles que pensavam diferentemente dos doutores da lei. Tanto é assim que ele faz questão de acompanhar a morte de Estevão, que foi apedrejado. Estevão, cristão, vocês podem, inclusive, conhecer essa história mais de perto no lindo livro que Emmanuel psicografa por Chico Xavier e que se chama Paulo e Estevão. Paulo não seria Paulo se não houvesse o episódio de Estevão, que iria ser decisivo na sua vida. Estevão é apedrejado, Saulo participa, faz questão de assistir. O que ele não sabia é que Estevão era o irmão desaparecido há algum tempo de sua amada Abigail. Era Gesiel, que, convertido ao cristianismo, adotaram o nome de Estevão e agora estava ali sendo apedrejado. Quando Abigail descobre que o seu irmão, por ordem do homem que amava, do seu noivo, foi apedrejado, morreu, os sonhos matrimoniais de Saulo vêm por terra. E não podia ser diferente. Então, o primeiro divisor de águas na vida de Paulo, ainda Saulo, naquela época, era o seu nome judeu, foi a morte de Estevão sob o seu comando. Vocês pensem agora quais teriam sido os divisores de água na vida de cada um de nós. que fatos ocorreram, estão ocorrendo em nossa vida, que faz com que nós tenhamos paradas significativas que fazem com que nós tenhamos, tomemos novos rumos. Abigail, após este episódio, é convertida ao cristianismo por Ananias, um seguidor do Cristo, um senhor já de idade avançada. Mas Abigail, talvez pelos tantos desgostos que passaram, cai doente. E, quando então Saulo se dá conta de tudo isso e se aproxima novamente dela, para sua grande dor, ela morre em seus braços. Saulo fica cego com tanta dor, amargurado, machucado e faz uma profunda reflexão. Enlouquecido de dor, abatido, cercado por pensamentos amargos, muito angustiado e até mesmo arrependido por ser tão duro em suas decisões. Talvez, ele pensava, se eu tivesse agido diferente em relação a Estevão, nada disso tivesse acontecido e eu pudesse ainda estar ao lado da minha amada. Por três dias, ele ali fica, nas paragens tão amadas por ele e Abigail, sendo consolado por seus amigos. mas então, cego por tanta dor, como acontece conosco às vezes, quando nos deixamos tomar pela amargura, pela fúria, o que nos acontece? Nós nos fechamos para as orientações dos nossos irmãos de luz, sejam eles encarnados ou desencarnados. E foi o que aconteceu com o Saulo. Passados três dias, ele então atribui toda a culpa, toda a sua dor a uma única pessoa, Jesus. Pensa ele que se Jesus não tivesse passado pela terra, se Jesus não tivesse feito tantos adeptos contra os quais ele era obrigado a combater, nada daquelas dores nenhuma daquelas dores o estariam acometendo. E quantas pessoas, quantas pessoas, meus irmãos, quando diante de uma dor se perguntam por que Deus fez isso comigo? Por que comigo, meu Deus? O que você está dizendo ao dizer isso? Por que não com o meu vizinho? Então, você deseja que o outro passe, mas você não? quantas vezes nós nos perguntamos por que, por que Deus? Nos revoltamos contra ele? No entanto, meus irmãos, a pergunta adequada deveria ser para que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender com tudo isso? mas, Saulo ficou no porquê? E muito irado, muito enfurecido contra os cristãos, ele pede autorização no Sinedro e obtém para desencadear uma perseguição tenebrosa em relação aos cristãos. e quando já ali em Jerusalém ele não tem mais a quem perseguir, ele pede para ir a Damasco, recebe as cartas de autorização do Sinedro que lhe dá livres poderes para que ele possa então ir até lá em busca de Ananias, aquele que converteu Abigail. Ele tem sede de vingança e ele assim o faz. Realiza então, após ter realizado incontáveis perseguições em Jerusalém, acompanhado de três jovens bastante nobres, três moços que por amizade resolvem acompanhá-lo em sua viagem, ele segue para Damasco. Gamaliel o adverte, lembram de Gamaliel o rabino que participou de sua formação, o adverte que não faça isso, mas ele não dá ouvidos a ninguém, ele só tem mesmo sede de vingança nesse momento. E é caminhando pela estrada com seus três amigos, quase chegando em Damasco, que acontece então um outro divisor na vida de Saulo. Um clarão desce do céu de repente, Saulo cai do cavalo e ouve Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta quem é Senhor? E a resposta eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Os jovens que o acompanhavam ficaram aturdidos porque apenas ouviram a voz, mas nada viram. Saulo, porém, caído no chão, caído do seu orgulho, tem esse encontro com Jesus que vai além da voz, ele vê a figura de Jesus. Naquele momento, Saulo passa por um processo de entrega total ao Cristo. Ele, então, obedece as orientações que Jesus lhe dá na sequência e entra em Damasco, ajudado pelos amigos, conduzido pela mão, derrotado, sentindo-se extremamente só, mas confia em Jesus, ele confia no que Jesus lhe diz e ele vai. Ele que já entrar em Damasco como doutor da lei todo poderoso, agora é apenas um homem derrotado, extremamente sofrido, mas muito confiante em Jesus. Por três dias, Saulo fica quieto, ele se recolhe em uma casa de amigos e lá fica quietinho, sem conseguir comer, sem conseguir beber e sem enxergar. Simultaneamente, nesse período, Jesus aparece a Ananias, que tinha condições de vê-lo pela mediunidade que possuía. E Ananias, então, vendo Jesus, diz o que deseja senhor e ele pede a Ananias, que vá até a rua direita, procure numa determinada casa e, com a imposição das mãos, faça Saulo, vindo de Tarso, voltar a enxergar. Ananias se surpreende, mas senhor, ele é que veio para perseguir os cristãos, mas Jesus diz que é preciso, posto que ele irá muito precisar do trabalho de Saulo para o desenvolvimento do seu evangelho, dos seus ensinamentos. Ananias o obedece. Ananias confia em Jesus também e vai até Saulo. Com a imposição das mãos, escamas são retiradas dos olhos de Saulo e ele volta a enxergar. Toma algum alimento, alguma água, repousa um pouco, se refaz. E ao se refazer, percebe que se Ananias, com o consentimento de Jesus, o libertou das escamas que o impediam de enxergar, tirou o véu que cobria os seus olhos, agora caberia a ele, numa longa e sofrida jornada, tirar as demais escamas que cobriam tantas partes do seu corpo, inclusive o seu coração, para poder seguir os ensinamentos do Cristo. Esse episódio em que Saulo tem o véu retirado da frente dos seus olhos, esse episódio em que Saulo finalmente adquire olhos de ver, vão fazer toda a diferença. e eu pergunto a cada um de nós, inclusive a mim, que episódios de nossa vida retiraram ou precisam acontecer para retirar o véu que trazemos em nossos olhos, as escamas que nos impedem de ver a verdade, de ver a dor do próximo, de ver aquilo que se faz necessário para a nossa autotransformação. Não, nós não precisamos que Jesus apareça em pessoa para nós, nós podemos vê-lo naquele irmão sofrido que chora, numa cena às vezes televisionada de uma criança cruelmente assassinada e que pode nos abalar e nos fazer optar por uma transformação. Nós podemos ver no faminto que chora com seus filhos nos braços, nós podemos ver naqueles que perdem tudo nas enchentes, nós podemos ver na dor de uma mãe que olha o seu filho cruelmente ferido, nós podemos ver Jesus chamando por nós para trazermos a paz ao mundo ao contemplarmos as muitas dores dos nossos irmãos ou mesmo nossas. Na época em que Saulo tem então a sua visão restituída, como estava o cristianismo? Com o retorno de Jesus às esferas luminosas, o que acontece? os apóstolos, embora convertidos, por serem pessoas muito simples, começam, tinham começado novamente a se deixar influenciar pelo judaísmo e o cristianismo não andava muito bem. Por isso Jesus chama Saulo, Saulo tem energia, Saulo tem disciplina, Saulo tem conhecimento e agora um desejo profundo de pregar os ensinamentos de Jesus e mais do que isso de vivê-los. Então Saulo é a pessoa que Jesus precisa naquele momento para poder fazer com que o cristianismo continuasse, que o cristianismo desse frutos. mas nem tudo foi fácil para Paulo agora após a sua conversão ele então adota o nome de Paulo não mais de Saulo que seria o seu nome de cristão convertido. E os outros apóstolos tem uma certa resistência em aceitá-lo assim como às vezes nossos próprios familiares têm dúvidas será que nós nos transformamos mesmo? Será que não é só um momento passageiro? Será que nós não estamos preparando alguma estratégia para daqui a pouco voltarmos com toda a força a ser o que já fomos? também os apóstolos desconfiaram de Paulo será que Paulo não estaria preparando uma grande armadilha para eles? Será que Paulo não estaria pronto para dar o bote no momento aprazado? Mas então Barnabé tem uma ideia pede que Paulo narre todo o episódio da estrada de Damasco o retorno da sua visão por ação de Ananias sob a proteção de Jesus e então os apóstolos se convencem e o aceitam como mais um irmão que irá difundir o evangelho para os diferentes povos a partir de então três palavras passam a definir o trabalho de Paulo e sua vida fé esperança e caridade pensemos sobre a fé a fé também nas nossas vidas o que é a fé é uma posse antecipada do que se espera quando você tem fé você realmente acredita que é tudo uma questão de tempo mas que aquilo que almejamos se é para o nosso bem e o bem do próximo irá acontecer esta é a fé vamos ver de novo fé uma posse antecipada do que do que se esperam do que esperamos mas é só sentar e ficar esperando eu tenho fé então vou sentar e vou esperar que tudo se transforme não a fé meus irmãos ela é ativa eu preciso atuar para que aquilo que eu sei que eu tenho certeza que é meu que é para o bem do próximo irá acontecer não adianta eu ter fé que um dia o mundo será melhor se eu fico sentada na minha casa assistindo a televisão ouvindo uma música eu tenho que agir eu tenho que colaborar para que assim seja a fé constrói ela é construtiva a fé fraterna a fé se preocupa com o outro a fé não é egoísta um homem de fé não é um homem egoísta um homem de verdadeira fé um homem de verdadeira fé é aquele que realmente sabe que vai acontecer e trabalha para que assim aconteça e a fé além de atuante ela é fortalecida pelo segundo elemento da trilogia de Paulo a esperança a esperança é o que vai movimentar a fé a fé é uma certeza e a esperança a conduz e quem dinamiza tudo isso a caridade o que é a caridade se não a prática do verdadeiro amor do amor com a maiúsculo do amor ágape a dinâmica do amor é o amor em exercício em todos os momentos da nossa vida amor em relação a nós mesmos amor em relação ao próximo porque muitas vezes acreditamos que esse amor que esse amor com a maiúsculo no processo de autotransformação deve ser vivido apenas em relação ao próximo mas ele deve e precisa também ser vivido em relação a nós mesmos precisamos ser caridosos conosco isso não significa passar a mão na nossa cabeça não significa que nós simplesmente sejamos condescendentes conosco mas significa sim que nós possamos entender o nosso processo evolutivo e não desistirmos dele termos fé e esperança de que sim seremos melhores sim conseguiremos sim estaremos sendo fraternos com todos aqueles que nos acompanham e aí muitos de nós alegamos que infelizmente fica difícil viver o amor viver essa dinâmica do amor chamada caridade se eu desconheço a minha tarefa pois eu lhes digo que talvez exista mais desatenção e capricho nestes dizeres desconheço a minha missão do que propriamente no desconhecimento Jesus meus irmãos nos chama a todos os momentos nós precisamos tirar as escamas dos nossos olhos do nosso coração e procurarmos enxergar ao nosso redor os chamados de Jesus e nos perguntarmos ou melhor perguntarmos ao Cristo Senhor o que queres que eu faça Saulo fez essa pergunta porque ele realmente não só não só porque Jesus apareceu para ele é preciso que nós sintamos a presença de Jesus no nosso próximo e em nós mesmos e tenhamos coragem de perguntar Senhor o que queres que eu faça nós somos muito bons quando fazemos os nossos pedidos os nossos peditórios são maravilhosos Senhor eu preciso disso eu preciso daquilo eu preciso daquilo outro mas quantas vezes não que não seja válido pedir para Jesus nos ajudar claro que é válido pedir a Deus a espiritualidade mas quantas vezes nós realmente nos perguntamos ou perguntamos a Deus melhor dizendo perguntamos a Jesus o que querem que eu faça com certeza a resposta vem porque quando o trabalhador está pronto já diz o ditado o serviço aparece quantos de nós estamos realmente dispostos a travar verdadeiros duelos interiores entre o que desejamos e o que realmente somos não quero mais sentir raiva de um determinado irmão um irmão de sangue às vezes no entanto é uma luta por vezes cruel dentro de nós porque nós assim o desejamos assim sabemos ser o ideal mas o que somos ainda por vezes nos impede de realizarmos esse desejo então o nosso processo de autotransformação o nosso processo de verdadeira conversão está muito relacionado a nos conhecermos é preciso que nós nos conheçamos primeiro ainda que doa ainda que seja triste olhar para o espelho e perceber o quão orgulhosos ainda somos o quão preconceituosos ainda somos o quão distantes ainda somos das verdadeiras os nossos verdadeiros desejos de servir a Jesus mas nós precisamos ter fé ter esperança trabalharmos colocarmos o amor em ação sermos caridosos para podermos realmente nos transformarmos chegarmos aquilo que almejamos não é impossível pode estar sendo desafiante no momento para muitos às vezes até desencorajante mas aí é falta de fé nós precisamos nos repensar e para nos repensarmos é preciso que nós nos conheçamos é preciso que nós olhemos para dentro de nós e enxerguemos as nossas verdades aí sim aí sim estamos começando o nosso processo real de autotransformação é um processo gradativo o aprimoramento pessoal porque ele envolve mexer com as nossas imperfeições com as nossas fraquezas com sentimentos que muitas vezes nem desejamos mudar com os quais estamos muito satisfeitos mas será que o outro que convive conosco está sendo beneficiado desse nosso sentimento o sentimento de ódio será que as vezes fica lá guardadinho nós procuramos fazer um discurso para nós mesmos porque até a nós arrepia percebermos o quão cruéis ainda podemos ser o quão violentos ainda podemos ser o quão maldosos ainda podemos ser então nós rapidamente substituímos aquele pensamento por um diferente aquele que nós idealizamos mas se eu sei que tenho isso lá no fundo eu gradativamente vou me transformando eu não abro mão disso não é viver triste e aborrecido consigo mesmo mas é enxergar a verdade e buscar transformá-la dia após dia um pouquinho por vez sem desistir jamais Paulo antes de começar a sua missão antes de começar as suas pregações as suas viagens ele se recolheu por três anos não sei se vocês sabem mas todo judeu fosse mais rico ou menos rico eles tinham uma profissão ele era doutor da lei mas todos eles aprendiam algo para fazer com as mãos e Paulo fazia sabia fazer tendas ele era um tecelão ele aprendeu a ser tecelão e ele nunca viveu para ter esse período de reflexão às custas de ninguém Paulo como tecelão foi ganhando o suficiente para sobreviver e foi refletindo a respeito de tudo aquilo que nele precisaria ser transformado dedicação esforço disciplina são primordiais para esse processo de reajuste que promovem o nosso crescimento e nos ajudam a trilhar um novo caminho é preciso então dedicação esforço e disciplina eu disse dedicação e não lamentação eu disse esforço e não desânimo eu disse disciplina e não desordem para ajudar em tal processo há a questão 919-A de o livro dos espíritos em que Santo Agostinho um dos orientadores da codificação espírita realizada por Allan Kardec esclarece-nos que o autoconhecimento é o meio mais prático e eficaz que temos de melhorar e de resistir ao arrastamento do mal ouçam o que deixa Santo Agostinho para nós registrado nesta questão que citei fazei o que eu fazia quando vivi na terra ao fim do dia interrogava minha consciência passava em revista o que havia feito ao longo daquele dia e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever se ninguém tivera motivo para se queixar de mim foi assim que cheguei a me conhecer e a me ver o que em mim precisava de reforma e a ver o que em mim precisava de reforma a caminhada é longa a caminhada é longa é árdua é um duelo interior em que o mal por vezes prevalece é um conflito entre o que desejamos ser e o que realmente somos mas que é perfeitamente possível vivenciarmos e superarmos a isso chamamos autotransformação e isso acontece progressivamente a autotransformação como eu já disse não acontece de um momento para o outro a autotransformação é gradativa vencer imperfeições vencer nossos sentimentos o tempo não importa o que não se pode meus irmãos é desistir é abandonar a maior de todas as causas que é nos tornarmos pessoas melhores pessoas melhores com certeza transformarão o seu entorno farão a diferença na vida dos demais irmãos serão exemplo do que é ser cristão e até mesmo assumirmos nossas fraquezas e o nosso processo de luta de esforço para vencê-las é estímulo aos nossos irmãos que vivem o mesmo processo faz de nós cristãos faz de nós verdadeiros espíritas o espírita não é aquele que busca a autotransformação fala-se tanto em autotransformação no meio espírita esse é um dos nossos maiores desafios precisamos estudar precisamos nos autotransformar pois então quando nós assumimos nossas fraquezas quando nós realmente começamos o nosso duelo com elas e o nosso irmão nos vê assim ele também se sente estimulado a caminhar a lutar com as suas e numa atitude muito fraterna todos juntos vamos nos modificando para melhor e sentimos a satisfação a alegria a tranquilidade de que afinal as escamas que cobriam os nossos olhos estão sendo retiradas as escamas que tapavam os nossos ouvidos estão sendo retiradas e uma a uma estamos retirando as escamas do nosso coração e abrindo-o para a compaixão estamos retirando as escamas de nossas mãos e estendendo-a para todo aquele que como nós deseja fazer essa caminhada estamos tirando as escamas de nossos pés e caminhando em direção a nossa verdadeira felicidade que não é nada mais nada menos do que nos deseja Deus e nosso irmão maior Jesus Paulo arrependeu-se tomou sua cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais entre perseguições zombarias desilusões pedradas açoites e encarceramentos o apóstolo dos gentios foi um homem intrépido e sincero caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do mestre todos nós meus irmãos também somos chamados não tenhamos medo lembremos-nos do que nos deixou Chico Xavier e o que foi que ele deixou registrado para nós que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim se hoje nós aqui estamos necessitando mudar os nossos caminhos e todos estamos uns mais outros menos que nós tenhamos a fé a esperança de que haverá um novo fim e que possamos arregaçar as nossas mangas e vivermos a caridade que é a grande dinâmica do amor amor e caridade sempre juntos no nosso processo de autotransformação assim foi com Paulo assim será com certeza com cada um de nós que a paz meus irmãos a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós e que possamos após estes momentos de reflexão fazermos como Santo Agostinho uma análise do nosso dia dia após dia e nos trabalharmos para sermos melhores Senhor Jesus nós te agradecemos por esta maravilhosa oportunidade de refletirmos sobre os teus ensinamentos nós te agradecemos ó Pai pelos exemplos deixados por Paulo a todos nós e por também podermos te perguntar Senhor o que queres que eu faça e que seja esta a grande questão de nossas vidas que assim seja até uma próxima vez meus irmãos Música Legenda por Sônia Ruberti